Globo Comunidade de volta e hoje o nosso programa é dedicado aos idosos. A gente já viu que o pessoal da terceira idade está em plena atividade, ligado nesse momento de se cuidar. São exemplos de como envelhecer bem, com saúde. E a gente continua a nossa conversa com ninguém mais, ninguém menos do que ele. Cid Moreira, com a mulher dele, a Fátima Moreira, que ajuda o Cid dos cuidados. Fátima, eu queria que você falasse aqui sobre isso. Importância de ter alguém ao lado. Ter alguém do lado, dando assistência, dando motivação. Isso é fundamental. Tenho certeza que Cid não é ninguém sem Fátima ao lado. Você acertou e cheio. Não sei, agora que eu mudei aqui de ninho, eu não sei onde está nada. Se não fosse a Fátima, eu ia ficar perdido dentro de casa. Como que tem sido essa rotina, Fátima? Conta para a gente um pouquinho dessa parceria. Parceria é bom em todas as idades, né? Eu acho que na terceira idade é super importante. Olha, eu estou na terceira idade, mas acabei de lançar uma rádio aí e estou formando uma cadeia de rádio. É, radioconhecer.com.br, uma rádio web. Para você ver que velhinha aqui sou eu. Mas isso é muito importante que o Cid falou, né? Eu nunca vi o Cid parado. O Cid está sempre fazendo alguma coisa, está encarando novos projetos, novos desafios. Pode ter sido também um período de aprendizados também, essa quarentena. A gente está sempre aprendendo. Eu estou com 93 e continuo aprendendo, não sei nada. Você vê, quando eu conheci o Cid, nós estamos 20 e poucos anos juntos, né? E ele estava começando a mexer com o Protuz e com o Mac. Eu não sei se pode falar isso aqui, propaganda de computador. Mas é para dizer, porque todo mundo sabe que é um computador mais difícil de mexer. E o programa de voz, vocês podem imaginar que não é fácil. E hoje ele grava aqui, ele ajeita a voz, os graves, os agudos. Ele envia, ele envia para todo o Brasil, para as gravações que ele faz de trabalho. Continua fazendo comerciais, continua gravando poemas. E ele não para de aprender as novas obras. E divulgando a Bíblia. Ele vem todo dia no computador para saber os novos aplicativos, né, Cid? O que está acontecendo de novo na internet. É, tem que estar atualizado. É o Cid tecnológico. Deixa eu convidar vocês para assistir um vídeo agora. Cid e Fátima, a gente recebeu um depoimento de um casal que nem vocês, um casal que se cuida. Eles estão juntos há mais de meio século. Eles moram em Campo Grande, na Zona Oeste aqui do Rio. E apontam esse cuidado, um com o outro, como a receita para viver bem. Olha só. Que privilégio nós temos. 52 anos de casado. Numa grande pandemia, nós estamos vivendo bem. Por quê? Usamos a máscara, usamos o álcool gel, alimentação muito adequada na parte da manhã. Se puder, ande, caminhe. Não precisa correr, andar, bicicleta, ar livre. Não se ajuntar onde tem muitas pessoas. Se for necessário ir em algum lugar, leve a tua máscara, leve o gel dentro da tua bolsinha. Qualidade de vida. Nessa pandemia, o foco dessa pandemia foi os idosos. E nós estamos aqui com todo esse cuidado que ele falou, usando máscara, álcool gel. E alimentação que é fundamental. Bastante legumes, frutas. E curtir os netos, procurar viver bem com as pessoas, procurar sorrir. Porque o melhor remédio para a qualidade de vida, para a longevidade, é o amor. É amar, é se cuidar, se amar e amar as pessoas. Legal, que bom. José e Sandra, coraçãozinhos para vocês e para o Cid e para a Fátima também. Cid está comentando já. Pode falar, Cid. Não, parabéns ao Filustec. Eu também, todo dia estou na minha esteira, assim, 30, 40 minutos. Frutas, né? A minha alimentação principal é feita de frutas. Eu uso muita fruta, entende? Laranja, manga, lima da pérsia, banana. Olha aí, gente, vai anotando, hein? Dicas de nutrição do Cid. E a gente viu a Sandra também, né, Cid? Falando da alegria. Esse olhar, ele te otimista. O bom humor é fundamental, né, Cid? A gente brinca, a gente brinca de casinha. Eu gosto de brincar o tempo todo. Só que a minha brincadeira é no tom sério, entende? Então, muita gente não entende. Ah, o jeito dele falar, né? Fala-se mais durão. Mas ele é muito brincalhão. A gente se diverte muito aqui em casa. A gente cria brincadeiras juntos, a gente namora, a gente se prioriza, coloca cada um, né, em primeiro lugar nas nossas vidas. E isso, eu acho que é fundamental para a gente ter vontade de viver, de superar as dificuldades, né, Cid? Os desafios da vida, né? Eu acho isso fundamental. Posso deixar? Ela é só 37 anos, mais nova do que eu. Tô velhinha, né? Tão ótimo, tão felizes. E é isso que importa, né? Eu queria aproveitar, antes da gente se despedir, pedir para vocês deixarem até um recado para quem está em casa, está ali enfrentando a quarentena, está passando por um momento mais chato, né? Deixa uma mensagem final com essas lições da pandemia, por favor. A mensagem que eu dou é que sempre cultive o bom humor, sempre rindo. Quanto mais você rir, a vida também vai sorrir. Parece que aí a imunidade aumenta quando a gente está alegre. E a gente não pode esquecer, é que eu acho que as pessoas esquecem do milagre de estar vivo, de estar participando desse grande teatro da vida, de estar aqui contribuindo de alguma forma, experimentando. A gente se esquece disso, já é um verdadeiro milagre, né? Eu, particularmente, já estou muito feliz porque eu já recebi a primeira dose e por esses dias vou receber a segunda dose. É coisa boa, mas adorei depoimento. E eu costumo falar o seguinte, se tiver motivo, ria. Se não tiver, dá risada também, né? Obrigadão pela participação, gente. Quanto mais rir, é melhor. A gente ri da gente mesmo, das nossas diferenças, das nossas escolhas, que nem sempre somos, como a gente poderia dizer, a gente concorda com tudo. Que honra, que honra. Muito obrigado, um ótimo domingo para vocês. Até a próxima, até a próxima. Muita saúde, muita alegria. Parabéns a você, Diego. Parabéns. Grande beijo. Obrigado, que honra.